Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Pokémon SoulSilver No último episódio derrotamos o líder do gelo E aí sabemos que a torre de rádio foi atacada E aí salvamos o diretor e ganhamos o cartão dele E agora vamos voltar lá para a torre para acabar de vez com a equipe Rocket Então vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Como pode ser, nossos sonhos aqui acabados e não foi um grande trabalho tanto como o Giovanni fez antes de mim, eu irei desbandar a equipe Rocket aqui hoje, passo bem. E aí o meu povo chegou ao fim da equipe Rocket. Novamente. Oh, você já derrotou eles? Obrigado. Suas ações de coragem salvaram o Pokémon da nação. Você é bem merecedor disso, por favor, leve. Asa... Ah, é ele que dá as asas de prata pra gente. É, costumava haver uma torre aqui, quando a torre foi substituída pela torre de rádio, a asa de prata foi encontrada no topo da torre. Eu escutei de um amigo de Sinha Uj que você pode descer numa caverna nas ilhas Redemunho quando você tiver a asa de prata. Eu tenho que voltar pro meu escritório, a gente se vê. Agora eu acho que dá pra enfrentar as menininhas de kimono. Oh, eu quase esqueci. De acordo com o meu amigo em Sinha Uj decid, o Pokémon lendário não aparecerá se eu apenas descer na caverna nas ilhas Redemunho. Que somente com a ilha de... Aparentemente é alguma coisa a mais que você precisa. Eu penso que era. Eu não posso lembrar. É, você tá esperando alguma coisa? Eu... Eu realmente quero voltar ao meu escritório dessa vez. Então, essa coisa a mais é as menininhas de kimono que dá pra gente. Ah, o Joey tá desafiando a gente na rota 30. Acho que eu vou lá, bataraco. Finalmente é uma ligação útil. A gente tá no observatório e não pode usar os trouxinhos pra observar. Tchau. 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 Aê, ganhou uma T-M11. Aê, ganhou uma T-M11. Aê, ganhou uma T-M11. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma coisa, quando você usa repelente, os lendários não são afastados. Vamos lutar aí com o Joy. Caramba, T-4, rolou bem. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Ai que desgraçado, ele fica mudando agora. Tchau. 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 Ah, tá os dois aqui. 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 Ah, tá os dois. 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 Ah, tá os dois aqui. Ah, tá os dois. Ah, tá os dois. Ah, tá os dois. Ah, tá os dois.